Curitiba amanheceu assim, vai Carlinhos, abre a janela meu filho, neste momento a capital do estado do Paraná tem 12 graus, o dia começou com 11, é um certo friozinho por causa dessa cobertura de nuvens aqui em Curitiba, está bem nublado o tempo, o sol não deve aparecer aqui em Curitiba, num momentinho ou outro, mas é coisa bem pouca, a temperatura é de 12 graus. Vamos para outro ponto do estado agora, vamos mostrar para você Londrina, Londrina está com temperatura de 16 graus neste momento, já já você vai ver a imagem lá de Londrina do Bonomini. Vamos para Cascavel agora, para o oeste do estado do Paraná, ver como é que está a situação nesse comecinho de manhã, a temperatura em Cascavel também é de 16 graus, o tempo também bem fechadão, bem nublado, o sol amigo deve ficar bem distante aí do horizonte do oeste do estado. Vamos para outro ponto neste momento, ao vivo, imagem ao vivo lá de Maringá, noroeste do estado do Paraná, temperatura neste momento já é de 23 graus, é isso? Eu não estou maluco? Olha só, que imagem lindíssima aí de Maringá, agora para você Rafael Silva, bem inspirado também nesse comecinho de manhã, trazendo toda a informação para a gente, não estranhe. Maringá tem um trânsito bem pesado, é um carro por pessoa, quase lá na cidade, em algumas esquinas por aí tem congestionamento também. Hora da gente ir para Foz do Iguaçu, extremo oeste do nosso estado, aí você vê a região da Ponte da Amizade, a nossa câmera está lá no Paraguai, e como é que está nesse momento? Corrupto, chovendo no oeste do estado, você vai entender por que isso está acontecendo já já aqui na tela da RICTV Record, a temperatura neste momento é de 15 graus. Hora da gente ir até Matinhos, a outra ponta do nosso estado, agora nós estamos com 17 graus, você vê que tem neblina aí na região, tem um ou doido ou outro caminhando ali na praia, vocês caminhando ou se pescando, está ali paradinho, pelo jeito deve estar pescando. Nessa hora da manhã a turma gosta de pescar, pega o corrupto ali e já vai pescar direto para molhar o corrupto na água, para descontar a raiva dos corruptos, a turma pega o corrupto para poder pescar. Aí no litoral, você vê que o mar está bem lá em cima hoje, está bem mexido, então quem for entrar na água, tem a turma que gosta de vestir aquela roupa térmica e surfar, eu acho meio coisa de doido com esse frio, mas a turma gosta, tenha bastante cuidado, preste atenção. Vamos então para o mapa, ver como é que fica hoje em todo o estado do Paraná, ó, aqui ó, faz um corte no mapa, se a gente fizer um corte, essa parte toda aqui ó, vai chegando uma chuva lá do sul do país, vai tomando conta e amanhã ela pega praticamente todo o estado do Paraná, mas hoje é só a metade sul do mapa, pegando desde Foz até o litoral. Máxima no litoral do estado, Matinhos, Caiobá e tudo mais, com 25 graus, aqui em Curitiba também chega em 25, Ponta Grossa 23, ó, Londrina e Maringá é sol hoje, praticamente durante todo o dia já aquelas nuvens lá se dissipam. 26 graus em Londrina, 27 em Maringá, Foz começou com 14, vai até 24, e Guarapuapa começou com 10, vai até 22 graus, possibilidade de chuva aqui é praticamente certa durante todo o dia. Vamos para os aeroportos, ver como é que eles estão nesse comecinho de manhã, vai voar em plena segunda-feira, vamos ver como é que vai o seu dia. Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavara e Foz, todos abertos para pousos e decolagens, funcionando normalmente nesse comecinho de manhã. Vamos para a segunda parte da previsão do tempo, e assim acreditemos que seja. Vamos, Curitiba hoje, amanheceu com 11, vai até 25, amanhã e depois chuva, na quinta-feira, tempo nublado, na sexta o sol deve aparecer, temperatura oscilando de 11 até 25 graus. É o máximo que pode acontecer. O que é que foi? Estão fazendo sinal aí para eu arrumar o terno, pronto? Vê se está certo aí. Está certo agora? Está ajeitado? Está ajeitado. Vamos para o interior, ver como é que fica para os próximos dias e também para esta tarde, principalmente você que está acordando no interior do estado do Paraná. Está aqui a tela do interior para a gente mostrar, para todo mundo, para ver como é que fica, principalmente como acordou e como deve ficar, Palmitau de 13 a 25, São Mateus do Sul de 11 a 22, Palmas, sul do estado, já é chuva chegando, Castro, ali na região dos Campos Jorais, pertinho do centro de 11 a 24, Alvorada do Sul, é cidade bacana, morei lá quando era moleque, adorava, que cidade fantástica, aliás, muitos amigos por lá, Sirene, o Vande, toda aquela família fantástica, a Tata, muito legal, Toledo de 14 a 24 graus, a Shirley, o Júnior, todo mundo, que família fantástica.